Pra dizer as coisas O medo é geral O medo é geral O medo da violência tá estampado no olhar Sair de casa bem cedo, sem saber se vai voltar O medo do passado que um dia vai retornar O medo do futuro que ainda dá pra chegar Só carteira assinada pra poder se aposentar Medo na velhice não poder se autossustentar Medo da vida, a morte vem te buscar O medo te inibe, mas não te impede de lutar Medo de fazer errado, sem ao menos ter tentado Arrisque sem medo, de um dia ser pisado O medo de muitos é te ver consagrado Pelo medo ignorado e sem espaço no mercado O medo da ferida por uma bala perdida O medo de jogar e não ganhar essa partida O medo de comprar e depois se arrepender O medo do que as pessoas acham ou que vão dizer Muitos falam e nem se importam com você Só quando se tem fama e grana pra oferecer Por isso pra dizer as coisas ou calar Por que? O medo é geral Pra dizer as coisas ou calar O medo é geral O medo é geral O medo é geral O medo é geral Não estou aqui pra ser mais uma promessa Que vai ter que atuar bem perfeito nessa peça Rap não é só festa Tem uma parte que protesta Por medo de muitos A verdade é encoberta Caligari apunhala Sua mente desperta Tira o veneno da mentira que não presta Medo de ser diferente de toda essa gente Algo inteligente perturba seu inconsciente Medo de progredir Porque seus amigos vão rir Bem melhor assim do que não conseguir evoluir Pois na vida a gente soma mas também subtrai A gente se levanta mas também a gente cai O medo é natural A fobia é paranormal Deixa em estado de choque superficial Presa em ilusões que devoram emoções O medo das aparições trazendo más vibrações Me esquivo delas sem rancor e sem sequelas Jogo no lixo eliminando todas elas Afasta o medo daqui Pra vida poder prosseguir Não adianta o medo não me faz desistir Pra dizer as coisas, ouvo calar o que? O medo é geral, o medo é geral Pra dizer as coisas, ouvo calar o que? O medo é geral, o medo é geral A gente se vê que eu te cego O medo eu te cego Ouvo calar o medo? O medo é geral, o medo é geral, alemão que te desistir